E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma videoaula aqui com um exemplo prático da série de Fourier para representar um sinal periódico utilizando o MATLAB. Então para esse exemplo aqui eu vou tentar modelar essa função aqui. Vamos supor que a gente tenha essa função aqui, esse sinal aqui periódico, certo? E aí ele se repete ao longo do tempo, porque a gente tem o tempo. E aqui é a nossa função. Vamos supor que ela varie de 2 em 2. Então aqui você tem de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 e assim por diante. Então aqui o período dessa função é igual a 2, correto? E da definição da série de Fourier, a gente tem que um sinal periódico pode ser representado pela soma de fatores da multiplicação entre o coeficiente e a função exponencial. E esse coeficiente aqui é calculado utilizando essa integral aqui. Então a gente vai calcular o coeficiente e vamos depois implementar e plotar, reconstruir a função utilizando o MATLAB através do uso dos coeficientes. Então aqui a gente já pode, essa integral aqui vai, pode ser resolvida pela integração por partes, mas para efeito prático aqui a gente vai fazer utilizando essa ferramenta matemática, o Wolfram Alpha. E basicamente eu vou plugar a minha função aqui. Então a nossa função, como vocês podem perceber por esse gráfico aqui, é a função y igual a, é a função y igual a t. E aqui a gente tem valor 1, valor 2, com amplitude aqui de 2. Então a gente vai substituir aqui o nosso y, o x de t aqui no caso, é igual ao próprio t. Então a gente vai plugar isso aqui nessa equação para a gente calcular primeiro o coeficiente da série de Fourier. Então vamos lá, vou colocar do jeito que está aqui, a gente chama aqui integral da exponencial multiplicado por t dt e aqui a gente vai copiar esses fatores aqui, ó, menos jkωt. Então esses valores aqui são constantes, exceto a variável t que é aquela que nós estamos integrando aqui, né? Então vamos lá, aqui o, como é um software matemático, os matemáticos utilizam como para números complexos, o i ao invés de j, j são os engenheiros que utilizam mais. Então i, menos i vezes k, vezes ω, vezes t, dt. Isso aqui multiplicado por 1 sobre 2, nosso período é igual a 2. E eu quero que o t varie, no caso aqui a definição diz que você tem que, o intervalo de integração é o equivalente a um período. Por efeitos práticos aqui eu vou pegar de 0 a 2. Então a gente coloca aqui, front t igual a 0 a 2 e aí depois a gente multiplica tudo isso. Eu já vou, já vou pegar o resultado desse ck aqui e multiplicar por essa equação, por essa, perdão, por essa, pela função exponencial. Então eu já vou, eu já vou obter esse resultado aqui para facilitar na hora que for implementar no MATLAB. Então aqui a gente multiplica pela exponencial de i k ωt. i vezes k ωt. Então vamos lá. Aqui ele vai me dar o resultado. Vamos conferir a integral aqui. Deixa eu melhor fazer assim para a gente visualizar. Melhor. Isso. Pronto. Então aqui a gente tem 1 sobre 2 integral de 0 a 2 da nossa função t. Deixa eu aumentar aqui para vocês. 1 sobre 2 integral de 0 a 2 da nossa função multiplicada pela exponencial dt tudo isso multiplicado por 1 sobre 2 multiplicado pela exponencial que é justamente aqui da dessa equação. Então a gente já tem esse termo aqui. Certo? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir um intervalo e truncar o somatório. Porque no caso a gente não vai implementar de menos infinito a infinito. porque a gente vai estar utilizando o computador então a gente precisa truncar esses valores para um certo n. E aí a gente vai plotar para alguns valores diferentes para vocês perceberem a diferença do gráfico. Então beleza. A gente calculou o coeficiente e aí já estamos com a representação. Basta implementar o somatório. Então aqui é o resultado dessa integração toda aqui. Lembrando que você poderia integrar por partes aqui. você vai obter o mesmo valor se você fizer na mão. Mas aqui a gente está fazendo uso dessa ferramenta matemática aqui que é muito boa. Wolfram Alpha. E a gente vai pegar essa equação aqui e vai implementar no MATLAB. Então vamos lá. Vou abrir o editor de texto aqui. Vou colocar a fonte aqui. Beleza. Então a gente vai... Eu vou dar um comando CLC para limpar limpar as variáveis e aqui limpar a tela. E aqui a gente vai começar a implementação desse somatório aqui. Então a primeira coisa que eu vou definir aqui vai ser o valor N que é o valor que eu vou truncar os valores para os quais o K vai variar. Ou seja, ao invés de eu variar de menos infinito a infinito eu vou variar de um valor menos N até um valor N. Então aqui eu vou definir o valor N que eu vou utilizar. Colocar, por exemplo, N igual a 1. Inicialmente. O intervalo. Esse intervalo aqui é o intervalo que nós vamos variar a função T porque se você observar aqui você percebe que a nossa função periódica aqui ela está variando pela variável T tanto para mais infinito quanto para menos infinito. A gente precisa definir também o intervalo que a gente quer visualizar a nossa função. No caso aqui eu vou pegar esse intervalo aqui de aproximadamente de 0 a 4. Então eu vou definir aqui o intervalo de menos 4 perdão, vou pegar de de menos 4 mas aproximadamente aqui menos 4 até 4. então eu venho aqui de menos 4 eu quero que ele varie de 0,01 até 4 então o que é que esse comando está dizendo aqui eu vou pegar de menos 4 até o valor 4 e eu quero que ele varie de 0,01 em 0,01 ou seja menos 4 menos 4 mais 0,01 até chegar no valor 4 e aqui a gente tem um um índice esse índice aqui vai ser para controlar os elementos no vetor e aqui eu vou definir variável T para o período em nosso caso igual a 2 a variável ômega que é igual a 2 vezes vezes P dividido pelo período isso aqui são apenas atalhos então beleza vamos agora começar inicialmente a gente precisa variar o intervalo porque para cada valor de T a gente vai ter que executar esse somatório inteiro aqui de menos N a N então entenda que a gente tem aqui dois loops sendo que o mais externo é o que varia a variável T e o mais interno o que varia a variável K então beleza vamos construir primeiro aqui aquele que vai variar com T então para T igual ao intervalo então você está atribuindo a variável T esse intervalo inteiro aqui certo a gente vai criar uma variável o valor recebe 0 que essa variável aqui vai ser incrementada então beleza para e para cada valor do intervalo T você vai percorrer K para K de menos N até N e agora a gente vai fazer a implementação então beleza a gente agora simplesmente vai vai verificar esse valor para cada elemento só que tem um detalhe aqui que no caso quando K for 0 a gente vai ter uma divisão por 0 aqui então isso não é definido então o que a gente faz a gente vai calcular o valor do coeficiente para quando K for igual a 0 então basicamente a gente vai ter esse termo aqui elevado a 0 vai dar 1 então a gente elimina ele esse termo aqui elevado a 0 também vai dar 1 a gente elimina então o que sobra é essa integral aqui que a gente vai resolver agora 1 sobre 2 integral de T dt variando de 0 a 2 que é exatamente igual a 1 então a gente vai guardar esse resultado aqui que a gente vai colocar no if else depois então beleza a gente agora vai implementar exatamente o if então a gente vê se o valor de K for diferente de 0 então a gente vai calcular o valor para ser K a gente vai dar uma perdão a gente vem aqui valor a gente vai incrementar esse valor então a gente agora vai copiar essa equação todinha aqui que é o nosso resultado exatamente agora nesse ponto valor então a gente vem implementar aqui com uma certa cautela e a gente tem uma uma divisão então vou organizar aqui essa divisão aí na primeira divisão a gente tem uma multiplicação e pronto vamos agora começar aqui nessa primeira parte aqui então 2 I K ômega 2 vezes I vezes K vezes ômega lembrando que a gente já está utilizando as variáveis que a gente definiu menos a menos a exponencial aqui no MATLAB a gente utiliza assim exponencial 2I K ômega 2 vezes I vezes K vezes ômega mais 1 então beleza a gente fez aqui a primeira parte multiplicado por outro exponencial e a gente vem I K T ômega I vezes K vezes T vezes ômega menos 2 vezes I vezes K vezes ômega tudo isso dividido por 2 que multiplica K ao quadrado que multiplica ômega ao quadrado beleza se o valor for diferente de 0 a gente vai ter isso aqui caso contrário a gente incrementa o valor apenas pelo valor quando o K for 1 que é exatamente isso aqui que a gente calculou que é igual a 1 que é quando o K for igual a 0 que vai ser igual a 1 aqui o resultado da integral beleza feito isso a gente tem o end do if o end do for e aqui a gente simplesmente vai vai criar um vetor chamado resultado aqui índice na posição índice vai receber o valor isso aqui é só para a gente plotar ele está armazenando todos os resultados no vetor res e a gente incrementa o índice lembrando que o MATLAB indexa vetores a partir do índice 1 e não 0 e a gente finaliza aqui o nosso for externo depois a gente só vai dar um plot intervalo e aí o nosso vetor res então a gente vai vamos copiar aqui criar o nosso script aqui no MATLAB novo script vamos colar tudo aqui direitinho conferir sugestão então vamos vamos salvar aqui como por exemplo Fourier série de Fourier exemplo vamos salvar então agora a gente vamos executar a gente só digita aqui Fourier exemplo então primeira execução pronto esse aqui é o nosso primeiro gráfico está muito parecido com aquilo que a gente esperava não mas a gente vai chegar lá então aqui o que a gente espera é mais ou menos uma função desse tipo aqui de uma forma triangular mas ainda não chegamos lá então beleza esse aqui foi o exemplo com aproximação para n igual a 1 então a gente tem aqui do somatório a gente varia o k de menos 1 até 1 então beleza agora a gente vai fazer a mesma coisa só que com n igual a 5 para a gente ver a aproximação o que que acontece vamos lá executar de novo opa está começando a melhorar então a gente está aproximando a gente está utilizando mais termos por cada interação do for mais externo a gente está variando mais o for interno então a gente está obtendo uma aproximação maior da função que a gente está descrevendo no caso se você for comparar aqui você está vendo que já está começando a tomar forma esperada então a gente vai continuar incrementando aqui o valor de n vamos para igual a 10 executa de novo a gente vê que já está melhorando cada então a gente já consegue perceber uma tendência aqui na medida que você aumenta a quantidade de termos você vai tendo uma melhor aproximação da sua da série de Fourier vamos trocar o valor aqui vamos colocar 20 25 executar novamente está vendo começou a melhorar bastante aqui você já consegue perceber o fenômeno de Gibbs que na medida que ele vai chegando nos extremos ele vai tendo uma certa variação uma certa um certo distúrbio quando ele chega nos certos extremos esse aqui é denominado fenômeno de Gibbs e aí a gente vai incrementando incrementando até a gente conseguir obter uma boa aproximação vamos lá vamos trocar agora para 50 vamos executar de novo aqui muito melhor perceba que ele está variando já certinho período de 2 então aqui amplitude 2 então está aproximando bem para fazer só mais um exemplo aqui eu vou colocar um valor um pouco maior n igual a 300 vamos variar de menos 300 a 300 então a gente vai vamos executar aqui demorou um pouquinho muito melhor então a gente acaba de reconstruir a a nossa função periódica aqui que a gente definiu inicialmente acabamos de reconstruí-la utilizando a série de Fourier ferramenta sensacional e aí fizemos tivemos o grande auxílio também dessa ferramenta Wolfram Alpha para calcular nossas integrais então é isso espero que vocês tenham tenham gostado do vídeo tiver alguma dúvida algum questionamento sinta-se livre para deixar um comentário e é isso a minha ideia era só mostrar um pouco aqui da implementação da série de Fourier utilizando o Matlab e plotar a aproximação dos gráficos para vários valores para vários valores truncados de termos desse somatório então é isso espero que vocês tenham gostado falou um abraço tchau 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 tchau